Eu não tava craqueando o jogo, qualquer coisa assim não Eu só tava voltando pra parte aqui pra iniciar o vídeo, cara Nossa gente, eu tive que refazer esse vídeo várias vezes e várias vezes, cara Que vocês nem vão saber como deu certo Tá, vamos tentar terminar essa série logo, né? Pra gente escolher outro jogo pra gente zerar Ô droga, pra gente zerar E é claro, estamos aqui pra mais um episódio de Demon Battle Sprite Só pra vocês não esquecerem, claro Que é bem legal que vocês não esqueçam, porque ninguém tem Alzheimer Toma, toma, toma Pera aí, ô droga Nossa, odeio quando fica, demora pra cair Tá, mas é... Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e... Aqui, aí ótimo, consegui Se inscrever no canal e... Aqui, pera Se inscrever no canal e dar um like E... Como fala? E compartilhar o vídeo com seus amigos E vamos nessa Nossa, já começou um bem Na hora de se inscrever, já temos que... Já tem de devolução, né? Ponto, ponto, ponto Ai, droga Gente, vocês querem que qual jogo é... A gente põe na próxima... Na próxima série Depois que eu terminar esse episódio e ser editado Eu vou criar uma playlist, é claro Pra vocês assistirem E... né E depois vocês já sabem Ai, droga, não consigo alcançar Ai, droga Eu dei uma bola de fogo de seguir ali Vamos, né? Pera aí, vamos ver os pontos É, eu tenho mais Vamos pro próximo É, essa aí A gente já enfrentou ele Mas é porque como Teve um problema Há pouco A gente vai ter que enfrentar ele de novo Desculpa aí, gente Foi um erro de produção Ai, droga Consegui Corre, corre, corre Qual o nome? É aquele arroz, né? Aquele arroz é japonês Qual o nome? Não é algo tão importante pro vídeo Então eu não vou apanhar na edição Ou o dedo põe, sabe? Não sei Apesar que o texto tá demorando muito pra aparecer, né? Nem sei porque eu tô citando isso aqui agora Mas, né, caguei Você tá aí, dane-se Aí, ótimo Aí, ótimo Aí, ótimo Vem com o papai Aí, mais pontos Engraçado é que no anime O golpe força-terra Que é essa bola de energia Que ele soltou agora há pouco Na verdade não era assim A animação A animação era que ele Era fazer tipo uma Docky Gama, né? Aquele golpe do Dragon Ball, né? Que é tipo uma bola de energia gigantesca A diferença aqui Que não era Não era pela boca Que soltava, né? Era pela mão Tipo, ele ia pra cima E jogava o ataque Oh, droga Ah, só falta alguns Falta mais alguns segundos Pra acabar Ai, cai, cai Aí, ótimo Vai Não, droga Vai com a 28 Ah, mas vai Pelo menos ele ganha Nossa, ele só pegou 7 E de uma forma mais Como é o nome? Pra forma menos avançada, né? Resumindo Quando é versão BB Acho que É versão BB É o nome? Acho que sim, né? Que é tipo Uma evolução Nossa, cara Como eu odeio essa fase Além de se escorregar Pra caramba Esse gelo aqui Tipo, esse Esse inimigo Que a gente tá enfrentando Ele é muito difícil De derrotar, cara E tem esses pinguins Que atrapalham É É uma desgraça Toma Droga Droga Foi jogado Aí, consegui pegar um Aí, peguei mais um Aí, vai aparecer Só nem qual lugar Aparecia Nossa Qual o nome desse Dimão aqui? Esse dimão Meio que macaco Não sei se que macaco Mas um cachorro Mistrado com um macaco, né? É esse bicho aí Se me engano Ele é Ele é Da segunda saga, né? Tipo, depois Ele deve enfrentar Um demônio, né? É, ele tem que Enfrentar esse Esse cara aqui, né? Nossa Ah, não Vou perder Esse maldito Desgraçado Aí, cinco Aí, quase Nossa Não dá Pra enfrentar ele, cara Olha isso Desgraçado Não vai dizer que Esse cara pegou ponto E eu vou ganhar, né? Não, não Maldito Gente, eu vou dar Um corte aqui E já volto Voltei, gente E finalmente Eu tenho esse dimão Cocô, cara Qual o nome dele? É Sukamon o nome dele? Acho que era Sukamon, né? Ah, é Sukamon, eu acho Aí, chegamos no último boss Que uma curiosidade É, o Miriamon Que seria o Kimeramon É, ele é tipo Como fala Eu acho que ele é o vilão principal Dos jogos de My Boy e tal E daquele outro Console lá Que eu esqueci o nome Se eu não me engano Ele é de evolução Do Kimeramon, né? Que é tipo uma Resumindo É um dimão fusão, né? Que não é uma fusão Mas o tempo Ou é Sei lá O que eu sei É que ele é vários Dimons Em um só O tio vai ter uma imagem Mostrando aí O Kimeramon E o Minenumon Depois, né? Só pra se entender E a gente só tem isso aqui De bolinhas, cara Se elas sumirem Pronto A gente morreu Eu já até meio que decorei Entre aspas, né? O que ele faz Então vai ser Um pouquinho mais fácil Pode ser um pouquinho Mais fácil De otá-lo Você pode usar Essas Essas Não escadas Que fala, né? Ô, droga Não Não seja atingido Por essa Nossa, ruim Que eu não sei como mexe Como pega as bolinhas, cara Eu não sei como pega, cara Pera aí Vai usar o raio Não, não vai Porque senão ele usou Ah, e ele vai lá no fundo Jogar os tiros dele É do Machina Dramon, né? É Esses Esses canhões aí, né? É um É um Dimon Mecha É um Dimon Robô Lá que aparece Sim Machina É Machina Dramon Eu acho Ô, droga Cadê? Cadê? Ô, droga Eu peguei mais alguns Tá Pelo visto O nosso Amiguinho aqui Não vai aparecer tão cedo, né? Aqui Ah, droga Sumiu Ai, quase me acertou Toma Droga Ai, droga Fui pego Ele solta mais de uma vez, né? Esses tiros dele Ai, ai, não acertou Corre, corre Seu desgraçado Ai, pelo menos não vou digitar pela outra leva Espera Ai, acabou Droga, errei Toma, toma Peraí Ai, droga Quase me acertou Quando isso te acerta Ele vai lá pro fundo Assume que os que ficam Pegam esse item Não, isso não nos protege, não Ai, peguei na metade dos meus pontos Ai, toma Ai, ficou roxo Quando ele muda pra roxo Quer dizer que ele tá quase morrendo Mas A gente tá dizendo que ele tá A vida dele tá acabando, né? Que é algo ótimo, né? Pra essa situação Até agora não apareceu Aquele Aquele bichinho Que eu esqueci o nome Que dá Que Como fala? Que vai a gente desenvolver, né? Eu não lembro como pega isso aqui Aí, peguei Droga Nossa, faltam alguns segundos pra acabar Vai ser que nem sendo de filme Vai ter que acabar com ele De uma vez O droga O droga O droga Desce Ah, perdemos Ó que maravilha Vai, vamos continuar Eu não vou pra essa parte porque Por que eu tô apertando o sim aqui? Não adianta Ah, tem que apertar aqui no ar Agora eu fui lembrar Desculpa aí, cara Eu apertei sem querer Quer dizer, não apertei na verdade Nossa, é meio confuso eu De vez em quando Vamos direto ao ponto Peraí Ai, droga Ai, droga Toma Ai, quase Foi acertado Nossa, peguei tudo de uma vez, hein Só foda Peraí Vai tirar E não vai me acertar Vai, vai Me dê seu poder Vai, vai Vai me parar Assim Toma Ai, não me acertou Ai, já tá pro roxo Ótimo Ui, droga Não, não acertei Como pega isso aqui, mano? Não sei como pega Essa aí E aí E aí Peraí Peraí E aí Peraí 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 Toma Aí, consegui deotar ele Nossa, esse foi dificinho Esse foi o primeiro jogo que eu consegui zerar na vida Sabia, gente? Claro, se você não contar os jogos flash Ah, esses aqui foram os que mais me deram dificuldade Eu acho, né? Pera aí, vamos ver Aí, ganhamos Finalmente, depois de meses Conseguimos zerar esse jogo Apesar que eu já gerei esse jogo Mas eu quis pôr pro canal Pra todo mundo ver Então, né Eu vou ter que falar isso de novo, mas Tô brincando, claro que eu não vou falar pra vocês deixarem o like de novo Tá Obrigado por todos os likes Como vocês são Ou qualquer porcaria que eu tô falando E... Deixem o like Se inscrevam no canal E... E... E põe nos comentários aí qual jogo vocês querem ver É... Pro canal Eu vou fazer Eu vou continuar com... Com... É... Eu vou fazer a série do... Do Pokémon Life Green Remake Que vocês não sabem Se vocês não sabem É tipo a nossa série do Life Green que a gente já tem Só que além de estar com qualidade melhor Que daquela... Que daquela qualidade Pachorra que tinha nos... Que tinha no... Nos vídeos mais antigos É... 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 Vai estar... O jogo... Eu vou pegar uma versão do Life Green só que... É... Então a gente vai entender algumas coisas que os personagens estão falando Claro que a maioria das coisas a gente vai pular Mas... Muitas coisas importantes ou referências a gente vai tentar achar E... Então... É... Esse... Esse foi o vídeo É... Eu não vou deixar vocês vendo aqui o final E aqui ó Mais uma vez Arnix aparecendo Você é foda hein cara Então... É... Eu vou dizer tchau Tchau eu acho Eu acho que essa parte vai ter que ser cortada Eu ganhei sim e dane-se Porque eu caguei E... Tchau